Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Tu pergunta pra mim. Aham, verdade? Consequência. Consequência. Quero consequência. Tá. Será que você vai lamber o corpo de quem você escolheu aqui agora? Eu só sou de consequência porque eu queria beijar mesmo. A verdade o desafio foi muito bom. Eu me joguei. Fiz um strip. Tô aqui pra dentro pra me divertir, né? Então tá ali será o fim. Aqui ó. Aqui, tem empregada na casa? Eu só tô empregada não, filho. Se manca. Como assim? Tá errado. Lavou meu prato? Hã? Lavou. Lavou? Foi só hoje, tá? Onde tem vassoura? Eu não brigo por causa de nada nessa vida. Agora pega a porra do prato e... Onde tem vassoura? E lave. Você. Você tá empregada aqui não. Ai, piscina! Gente, aqui tudo! Caraca, véi. É muito grande isso aqui. Tá doido. Eu tô mais nessa piscina. É maior que a minha casa. Puta que pariu. Caralho! Caralho! Eu tô mais rico na sua porra! MTV de feras com o ex-Brasil celebes! Galera, quem não ronca no quarto? Eu vou avisar já que a Gabi lhe ronca cansada. Ronco nada. Ah, tô num ronca não. Cê jura que cê vai meter essa pra cima de mim? Ai, moça, segura. Azul praia. É, eu já estou! Fintou o dobro.